Então o próximo vídeo que eu quero reagir com vocês aqui é um mod do Resident Evil Zero de Nintendo 64 que o Aidan Atkins, o mesmo que tá fazendo aquele modo do Survivor em câmera fixa, ele tá fazendo, ele pegou, tipo, pra fazer o Resident Evil Zero no estilo do 64, né, que é aquela versão que foi descartada porque depois o Resident Evil Zero acabou saindo pro Gamecube. Então eles tinham um projeto pro 64, aí eles desfizeram esse projeto pra lançar pro Gamecube, ou seja, mais atual e tudo, né. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o quão legal está ficando esse projeto aqui do Aidan Atkins. Atkins, Aidan Atkins, tá? O Vest Black falou que é o Revival do Zero, sim, gente, sim. Eu não vi o vídeo inteiro, eu vi um só na hora que eu fui baixar o vídeo, que, assim, só o pouquinho que eu vi eu já achei incrível. Vamos lá, gente, deixa eu pôr aqui pra vocês. Ele pegou o modelo do... Ó, os cenários estão super bem feitos. Ele fez com câmera fixa, né, como se fosse, tipo, jogos clássicos mesmo. Essa versão nunca saiu, né. Nossa, tá muito legal. Tá vendo esse logo aqui embaixo? O logo que tá aparecendo ali, tá o nome dele, né. Aidan Atkins, Watkins. Esse logo era pra ser o logo do Nintendo 64, né. Que, tipo, aquilo ali remete ao vírus, assim, cortado como zero, né. Tem mais um videozinho aqui, gente. Tem mais dois videozinhos aqui, tá. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Vamos ver o segundo. Ó, esse é com o Billy. Ó, já tem o barulho dos passos. Zumbis do 2, do 3, né. Gente, eu falei tantas vezes errado o nome do Aidan, Watkins. Falei Atkins, Atkins, Watkins. O gemido dos zumbis clássicos também, né. Nesse, o trem não balança, né, gente. Por motivos óbvios, né. E tinha, não tinha esse zumbi? Acho que é um dos modelos de zumbi mesmo que tinha no jogo. Esse modelo desse zumbi. Meio loirinho, assim. Se não me engano, eu não... Será que vai ter zumbi maquinista também? Porque tinha, eu lembro que tinha até a... Tem artwork, né, do zumbi maquinista, né, do zero. E o Aidan, ele é focado em fazer mod de jogo clássico, tá. Ele faz mod para os jogos clássicos. Só não tem o login da porta, né. Mas isso aí é o de menos. O Igor falou, esperando para ver a estrela do jogo, o hookshot. Não vai mostrar o inventário, eu acho, ainda, né. Será que tá pronto já? Ah, o carinha caído ali. Pô, os cenários estão muito bem feitos. Tem mais um videozinho aqui, gente. Mais um que é para mostrar o sistema de troca de personagens, tá. Esse é mais curtinho. Vamos ver aqui. Ah, roupinha. Agora tá... Tá igual a versão clássica mesmo. Olha o menu! Ai, que fofo! Olha lá, dá para trocar... Olha lá, é no menu do jogo que troca. Não, peraí, 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 peraí. Deixa eu ver de novo, calma. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver com calma. Porque eu fiquei pensando na roupinha da Rebeca. Porque ela teria essa boininha, né. Ah, tá. Peraí, deixa eu tirar a minha câmera para vocês verem. Deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Ali vai ser... Onde está o isqueiro, onde fica isqueiro, lockpick, vai ficar a troca de personagem. Genial, cara. Genial. E a Rebeca, ela teria mesmo essa roupinha aqui, né. Essa boininha, né. E o inventário do tamanho normal, é verdade, Verso. Aí vai trocar de novo. Olha lá, trocou. Nossa, tá muito bem feito, gente. Tá muito bem feito mesmo. Então, essa galera faz vários trabalhos, assim, né. E de mods e tal. E será que vem aí a era? Vem. Vem aí a era dos mods, tá, gente. No Resident Evil Database. Fiquem ligados porque vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Nossa, ficou muito bom. O Aux falou, parece a roupa da Jill com uma cor diferente. Sim. É, seria tipo isso mesmo, né. Uma padronização, mas cada um com uma cor diferente, né. Até por ela ser a médica. Ela usava o... A cor diferente, né. Uma... É, seria... Obrigado.